E, 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 quando você passa por mim, e, não olha no brisa, no dream, gravando hit de free, tô ficando rico assim, chega com o danço, já tô na calma, manda sua móvel pro hospital, já é normal, dança, já, já. Viajante Izuki, a lei e a jota começa, familiar não humilde, né, joga a mão pra cima, mano, por favor, mano. É futebol, é futebol, vocês aí lá atrás também, porra, aquele pique, fazia um bagulho bonitão, né, bonitão, bonitão, bonitão. Só tem duas opções, copse, cê vai escolher, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai correr? Só tem duas opções, copse, cê vai escolher, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai correr? A-ham, Alcatel e a Zenita na casa, como sempre, nossa ativação colar, ai. Tem como você jogar aquela vibe que só batalha da aldeia tem, ai. Woh, 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 woh. Ai. Segura o Tsunami, que eu faço o freestyle agora na arte do Jakobanami. Porque se é um ride, pode me chamar de luta Que eu tô um Karate Kid te batendo no Tassami Só que é dois versos, seu otário Por isso que cê perde, é agora que eu te mato Você é Karate Kid, só que cê comete falha Acostumado a tirar a casa, que eu te tiro da batalha Só que não tá desenvolvendo, você é menino branco É melhor sair correndo, cê não tá entendendo Eu vou ter que te falar, eu te bato aqui sozinho Sem professor pra me ajudar Não é professor, tá ligado nessa Eu peitei, não preciso de professor Porque no rap eu sou sensei Sabe por que que eu te deixo calado Quer falar que o cara é branco Aqui é preto, branco e misturado Já cala teu currículo Faço isso agora por quem eu fiz o título Como isso sim, concordo contigo Porque o preto e branco unido é o que cala o ridículo É o que cala o ridículo, por isso se calou Eu sou branco, me diz qual que era a cor do seu professor Essa aqui é a parada, cara, é que te treinou Ele que te treinou e você só se renegou Eu não sei se isso daqui foi só eu que entendi Sem maldade meu parça eu não bem interpretei É sério que cês gritaram pra essa punchline Que o suporte desse mano foi falando Eu peitei Eu não falei que eu peitei Oi tá ligado mano, eu falei que eu peitei Sabe por que eu vim pra sumar Eu peitei porque eu sou homem pra bater de frente E também pra te matar Yeah Vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas de além, ajuda Barulho pra Zuki viajar E aí família, vocês não estão participando na votação mano Coisa feia hein mano Rapaziada, tá mó barulho aqui em volta da batalha Silêncio aí mano, silêncio aí, vamos pra votação Bora respeitar os MCs aqui rapaziada, silêncio é o porém Barulho pro além, pro AJ Viajante Zuki Boa Zeralê e AJ, quem terminou começa É rapaz, bora flucar aqui na batalha Aê, bora levantar então a mão, passar aquela vibe Já levanta a mão então, yeah Já levanta a mão então, yeah Ó, vamos lá Vai, bora Brava aí Mata esse cara no club Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mais alto, mata esse cara no trap 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 Mata ele, porra Mata ele, porra É tipo Karate Kid, você tem Karate Você tá ligado, mano, que minha rima diz tudo Na verdade, no caso, pra você não é Karate Porque você tem Karate, eu tenho caráter e conteúdo Tá tranquilo? Mas você sabe que é massa de manobra Vou ter que aconfiar o meu movimento Mas olha aqui do pé que eu tô no passinho da cobra Passinho da cobra, tá ligado, mano Tu tá pagando de louco Tu não sabe, eu não falei peitar Eu falei que eu vou te matar um correria Só de olhar no olho, reconhece o outro Sacou? Não saquei a Vantline, eu arrombado Um correria de olhar no olho, reconhece o outro Então por que você tá rimando com o olho fechado? Rimando com o olho fechado Você tá ligado, mano? Agora você vai até bater palma Rimando com o olho fechado Porque quando eu fecho o olho, eu escuto minha alma Isso que você não consegue cumprir Você tá ligado, mano, que eu te quebro no momento Esse otário falou até despeidei Você perde no peidei que é o dia do pagamento Quando eu fecho meus olhos Eu vejo tudo no improvisado Porque mesmo de olho fechado eu vejo a luz Porque a batalha é a lanterna do safogado Oh! Sai de mim agora porque você desaba É a lanterna debaixo d'água Você perdeu, acabou a batalha Ei, perdei a batalha Tá ligado, mano, que tu tá te ganando Tu foi pra água ou pra maré Não importa, mas em cima do beat eu percebi que tu ficou boiando Ei, só foi meu mano Tá ligado que eu vou logo avisando Tu tá é fudido Falou que eu rimo de olho fechado É porque eu rimo com a alma Entre todos os chamados Eu que fui o escolhido Ei, quem rimo é a história E sai dos afundados Agora você se prepara A diferença é que eu aprendi a nadar Com as ondas do mar Esse daqui é só síndrome de Samara Mano, e você quer vir falar Você escuta o olho da alma E foi escolhido A diferença é que a alma não falou comigo Eu fiz ela gritar pra ela Não tenho mais ouvido Acabou, foi dois? Foi dois Zuki Viajante Deu mais grito pro Zuki pro Viajante Certo família Confirmação aqui A J A J A L Zuki Viajante Um de cada, por favor Quem vai? É isso A Lê versus Viajante Terceiro round Quem começa? Claro Mano, boa sorte Mano, boa sorte Mano, boa sorte Mano, boa sorte Gente, isso Rapaziada Quem tá feliz, levanta a mão aí, rapaziada Quem tá feliz, levanta a mão, rapaziada Quem, 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 quem Falou do oceano, mano, que ia ser afogado Viajante Viajante chega embrasado Lugar pra ler um livro Lugar pra ler um livro Agora eu faço free Em questão de freestyle E agora eu boto magia Lugar pra ler um livro Meu nome é Alexandre Em questão de Biblio Até cair Alexandria Por isso que é queimada Você tá ligado que eu chego aqui na improvisada Você falou que você é um mago Você se pode Você é um mago do desenho Some quando você precisa É queimada sim Se eu ver, você é vagabundo Porque tá com fogo e tudo que tem bala nesse mundo E agora eu te envergonha Tá com fogo e o Biblio Até cair na Amazônia É, só que agora que você chora Uma página queimada Carrega duas histórias Isso que você não entende Que a rima é em brasa Quando amassa um livro Ele carrega pra sua casa Agora eu choro sim Porque eu não sou louco Minha lágrima vai lorizar O suor do meu corpo Faz um instale, meu mano Sabe que agora eu tô te matando Em cima da base Eu tô te enrolando É só que você conecte Até o seu vacilo Do que adianta a lágrima Se for de crocodilo Por isso que você perde Você é infame O suor do seu corpo Crocodilo Viu a bolsa da madame Aí, que queijou na morte? Faz um ufes talimano Porque não é forte Faz tu falar de crocodilo Quando você tem dinheiro E o único que tu vê É na peita da balaconte Parulho pra batalha Tá doido tio Parabéns aos MCs Muita qualidade nas rimas Certo? Escolha um só Parulho pra cima Viajante! Alê! Viajante! Alê! Viajante! Izuki Próxima fase Certo? Próxima fase Próxima fase Próxima fase